Lucas capítulo 19 é a passagem que fala a respeito da visita que Jesus fez à casa de Zaqueu. O tema da nossa mensagem hoje é a presença de Jesus na casa de Zaqueu. A presença de Jesus na casa de Zaqueu. Veja só. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O texto está ali. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. Vendo todos isto, murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. E disse-lhe então Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos irmãos, este é o texto da nossa meditação nesta manhã, a presença de Jesus na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando na direção de Jerusalém, era o seu destino final. Mas nesta caminhada ele ia passando por Jericó. Esta era a cidade para onde ele ia passando, chamada Cidade das Palmeiras. Então, nessa trajetória por Jericó, diz a Bíblia que uma grande multidão se acotovelava em volta de Jesus. A multidão ia caminhando e Jesus juntamente com essa multidão. Sempre Jesus atraía a atenção das pessoas. Sempre se formava ao seu redor um aglomerado de pessoas. E nesta ocasião não era diferente, ele ia caminhando. E nesta cidade morava um homem chamado Zaqueu. Este Zaqueu, conforme diz a Bíblia, era um homem cobrador de impostos, estava a serviço do governo romano. E naquela circunstância ali, não era muito querido, não era muito benquisto dos que pagavam os impostos. Até porque, é possível dele ter se apropriado indevidamente de algumas coisas que não lhe pertenciam enquanto cobrador de impostos. Mas o fato que diz a Bíblia que ele queria ver a Jesus, era seu interesse ver a Jesus. A Bíblia não diz quais as razões pelas quais ele queria ver a Jesus. Mas o fato é que ele queria ver a Jesus. Agora a Bíblia diz que ele não podia, havia um impedimento, havia um obstáculo entre ele e Jesus, que era a multidão. Ele não podia ver a Jesus por causa da multidão. E por causa da multidão, ele estava impedido. Mas, acredito eu que ele fosse uma pessoa suficientemente inteligente. E a Bíblia diz que ele não podia porque ele era pequeno, ele era de pequena estatura. Muitas vezes nós queremos algumas coisas. E entre o que nós queremos e a nossa realidade, existem obstáculos. Às vezes os obstáculos, são representados por situações externas, como essa multidão. Zaqueu queria ver a Jesus, mas ele não podia. Tem alguma coisa que você quer e não pode? Pois Zaqueu queria ver a Jesus e não podia, por causa da multidão. Era um obstáculo externo. Mas esse obstáculo externo só era complicador, porque ele era de pequena estatura. Então, se ele fosse de uma estatura muito alta, ele poderia olhar por cima da multidão e teria o seu problema resolvido. Então, na vida é assim, às vezes temos obstáculos externos, e às vezes temos obstáculos que estão em nós mesmos. Muitas vezes, situações que nós queremos, que nós desejamos, que nós almejamos, que nós planejamos, às vezes não acontecem por causa de situações alheias à nossa vontade, estão lá, lá fora como obstáculos. Mas, às vezes, aquelas situações só são grandes obstáculos, porque nós somos de pequena estatura. Às vezes, nossa visão é limitada, às vezes, nossa determinação é limitada, às vezes, nosso envolvimento é limitado, nosso grau de responsabilidade é limitado, às vezes, nossa capacidade de estudo e de preparo é limitada. Às vezes, tem uma série de restrições que estão em nós, e não fora de nós. Ali, naquele momento, Zaqueu viu que ele era de pequena estatura, ele tinha um problema, e viu que tinha uma multidão criando uma dificuldade. O que o Zaqueu faz? O Zaqueu pensa, estrategicamente, eu tenho, a partir da minha limitação, eu tenho que encontrar uma superação. É isso na vida, todos nós temos que fazer isso. A partir das nossas dificuldades, dos obstáculos, das dificuldades que enfrentamos, nós temos que encontrar um meio de superação. Temos que estar atentos a essa possibilidade de como podemos vencer as dificuldades que nos obliteram o caminho, que nos impedem de ir avante. Até aqui, não tem nada de religioso, não tem nada de espiritual, isso aqui é a luta da vida por todos os seres humanos. Essa é a concorrência da vida, a multidão concorria com o Zaqueu, o Zaqueu concorria com a multidão, e a multidão foi um obstáculo. Então, o Zaqueu tinha que ter a inteligência suficiente para superar aquele obstáculo. E ele pensou estrategicamente, Jesus vai passar por lá, tem uma árvore lá, eu vou subir naquela árvore. É a maneira como nós vamos superando, sem nenhum problema ético, nenhum problema moral, nada. É o nosso esforço de encontrar o caminho, para que superemos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e possamos alcançar o propósito a que nos destinamos, a que nos propomos, né? Zaqueu, então, faz isso, e ele sobe naquela árvore. Porque ele diz, Jesus vai passar por aqui, e eu vou conseguir realizar o meu projeto. A vida é assim, todos nós estamos numa luta danada pela vida, né? E temos que vencer. Tem gente que tem que enfrentar um concurso, que tem uma multidão, querendo mesmo a mesma vaga que você, o mesmo espaço que você. você vai ter que se esmerar, encontrar um jeito de superar essa multidão, e ficar numa posição que você possa alcançar o propósito do seu coração. Não é assim? É uma vaga de serviço, às vezes é uma doença, é uma doença que se tornou um obstáculo na sua vida. E você tem que encontrar um meio de superação, um meio de superar, seja com uma cirurgia, com um médico, com um remédio, com um exercício, com dieta, 100 mil possibilidades que você vai ter que enfrentar para superar, às vezes, as dificuldades e os obstáculos que surgem na sua vida. Essa é a luta pela vida. Mas no caso de Zaqueu, aconteceu um fato novo. No caso de Zaqueu, quando ele estava lá na árvore para ver a Jesus, tinha resolvido humanamente falando o seu problema, ele foi surpreendido por uma situação inusitada. no meio daquela multidão toda, ele lá em cima da árvore, Jesus vai passando por aquele lugar e olha para ele e diz, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Esse foi o fato novo na trajetória do Zaqueu. Como esse é o fato novo na trajetória da maioria de nós. Vivimos a nossa vida, caminhando a nossa vida, e num determinado momento, Jesus nos surpreende. E ele diz, hoje me convém entrar em tua. Tua casa. Eis que eu estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua vida, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, naquele dia, Jesus era um fato totalmente novo na vida do Zaqueu. Talvez o Zaqueu quisesse estar ali por uma questão de curiosidade, de verificar o cortejo, de saber o que estava acontecendo na cidade. mas Jesus tinha um plano especial para Zaqueu naquele dia. Quando Jesus passa, ele diz, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa interessante, Jesus particulariza a vida do Zaqueu. Jesus particulariza a pessoa, individualiza aquele momento histórico. tinha uma multidão, um bocado de gente, todo mundo se apertando ali, mas Jesus enxerga no meio daquela multidão a pessoa de Zaqueu. Isso não é o que acontece na vida? Você pode estar no meio de um turbilhão de situações, a vida vai e vem, a corrida pela sobrevivência, as lutas diárias, mas há um momento quando Jesus particulariza a sua vida. Quando ele te individualiza e quando ele se dirige a você pessoalmente e ele diz assim, eu quero entrar em sua casa, eu quero habitar com você, eu quero partilhar o seu contexto particular, eu quero partilhar a sua experiência pessoal, eu quero partilhar a sua casa, eu quero entrar em sua casa. Naquele momento, Zaqueu poderia ter duas atitudes, uma delas ele dizia assim, Senhor, olha, minha casa está meio desarrumada, minha esposa não está aqui, está de férias, eu estou com as louças lá em cima da pia toda lá sem lavar, o sofá da minha casa está quebrado, alguma coisa a gente poderia encontrar como solução ou resposta para impedir a visita de Jesus, sim ou não? podemos, Zaqueu poderia dizer, Senhor, eu estou em cima da hora, vou pegar no meu trabalho agora, não posso faltar, não tem como recebê-lo em casa, Zaqueu poderia dizer, essa situação é inusitada, eu sou um cobrador de impostos, eu vou entrar aqui, vai ser uma celeuma danada esse negócio, poderia, não poderia? Poderia ficar amedrontado com as consequências e além do mais era uma situação que talvez ele não esperava, foi surpresa para ele, mas ele estava na rota de Jesus, e Jesus estava na rota dele, e os olhares se cruzaram, e ele diz, eu quero entrar hoje na sua casa, mas a segunda situação foi a que Zaqueu fez, Zaqueu desceu lá da árvore, e ele ainda falou, desce depressa Zaqueu, vamos apressar isso, porque de fato é o teu interesse estar na sua casa, e Zaqueu então acolhe o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai com o Senhor Jesus Cristo para sua casa, a multidão faz um coro, a multidão começa a murmurar, o que que a multidão diz? Como é que ele vai se hospedar na casa de um pecador? então o que que a multidão pensava do Zaqueu? Que ele era um santo extraordinariamente puro, e que merecia toda a louvação da comunidade de Israel? Não, pensava que ele era um pecador, e começou aquela murmuração, como é que ele vai hospedar-se na casa de um pecador? e aí acontece mais ou menos como nós, às vezes nos achamos numa posição tão especial, que olhamos para o outro e o julgamos um grande pecador, olhamos para o mundo e julgamos o mundo um grande pecador, olhamos para aquele lá e ele é um grande pecador, como se a gente também não tivesse os pecados da gente, alguns até de estimação, que se repetem várias vezes ao longo da nossa história, mas o fato é que a multidão, mas Jesus não se impressionou com a reclamação da multidão, Jesus não se impressionou, Jesus se eu vou entrar na casa dele, ele é pecador, pois é lá na casa do pecador, Jesus não está preocupado com a santidade daqueles que vão lhe abrir as portas, ele está preocupado com a sua disposição de abrir a porta, ele está preocupado com a sua disposição de recebê-lo na sua casa, ah, mas tem algumas coisas na minha casa que o senhor não pode ver, mas o senhor não está preocupado em ver ou não ver, o senhor está preocupado em estabelecer uma relação com você, uma intimidade com você, a solução dos problemas são posteriores, a primeira questão aqui é se você abre ou não a sua casa para Jesus, é se você abre ou não a sua vida para Jesus, a casa pode ser a família, porque a casa simboliza o nosso aconchego, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao senhor, muitas vezes a bíblia se refere a casa de Israel, como se Israel fosse uma casa, muitas vezes a bíblia se refere a casa de Davi, como se a casa de Davi fosse uma família, uma linhagem, a bíblia se refere a igreja como casa de Deus, então aqui é casa de Deus, e no apocalipse interessante, essa passagem que fala eis que eu estou à porta, foi dirigida a uma igreja, uma igreja do apocalipse recebeu esta mensagem de João, a respeito do senhor, que diz que eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu dirigida a uma igreja, significa que o senhor da igreja estava de fora, clamando para que a igreja lhe abrisse as portas, muitas vezes nós podemos estar tão acomodados na nossa forma de viver, na nossa ambiência cultural e até religiosa, que não percebemos que o senhor não está tendo aquele lugar especial que ele quer e deseja ter, então nesta manhã não é só pensar no Zaqueu é pensar na casa da igreja batista alvorada é pensar aqui quantos espaços o senhor deseja ocupar quantas oportunidades ele quer criar quantas ceias ele quer compartilhar conosco quanto ele quer habitar na intimidade de cada um de nós então nós devemos ter um coração tão aberto quanto o Zaqueu um grande pecador e nós aqui ainda que pequenos pecadores mas o fato é que somos tão pecadores quanto Zaqueu cada qual com seu pecado particular cada qual com suas dificuldades cada qual com suas limitações cada qual tendo que subir nesta ou naquela árvore cada qual tendo que correr cada qual tendo que superar alguma multidão algum obstáculo mas não importa a voz de Deus particulariza sua vida como particulariza a minha a voz de Deus te individualiza como individualizou Zaqueu e como me individualiza a voz de Deus se torna tão pessoal e tão particular porque de fato o que ele quer é entrar na nossa vida na nossa história no nosso contexto sócio geopolítico econômico ele quer entrar na nossa vida ele quer estar na nossa vida e por que que Jesus queria estar na casa do Zaqueu para ver se ele tinha um móvel quebrado para ver se tinha a uma toalha molhada na cama para ver se tinha por que que Jesus queria entrar na casa do Zaqueu ele queria dar ao Zaqueu a oportunidade de perceber mais do que uma imagem de Jesus caminhando ele queria dar ao Zaqueu a oportunidade de perceber a essência do reino a essência do evangelho a essência do propósito de Deus para todo aquele que ele particulariza e individualiza então o que Jesus quer é dar a oportunidade de perceber a sua essência do evangelho e que você confrontando a sua essência com a essência do evangelho você possa fazer uma avaliação e talvez você tenha que passar por algumas mudanças profundas por algumas conversões profundas por algumas mutações de coração de mente como Zaqueu passou então a presença de Jesus ajudou Zaqueu a fazer uma revisão no seu projeto de vida no seu caminho na sua profissão na sua prática de modo que ao sair daquela reunião com Jesus Zaqueu sai eu estou disposto a revisar a minha caminhada sobre a terra se eu defraudei alguém eu quero reparar se eu defraudei alguém eu quero restituir se eu machuquei alguém eu quero curar se eu fiz alguma coisa que eu não devia eu quero reparar então Zaqueu chega ali como uma pessoa que experimentou um impacto espiritual tão grande que ele queria fazer algo diferente do que ele sempre fez ele queria agora demonstrar com a sua vida que algo diferente estava acontecendo ele disse eu posso fazer isso o que que Jesus faz a partir dessa declaração de Zaqueu o povo lá fora pode estar murmurando mas não tem problema com a murmuração do povo tem problema com a relação com Jesus e essa relação com Jesus agora olha o que que acontece quando Zaqueu faz essa declaração Jesus faz hoje veio salvação a esta casa o que que Jesus queria dizer com isso o que que a palavra salvação significa a palavra salvação significa resgate a palavra salvação significa recuperar resgatar salvar tirar do perigo e colocar em segurança então Jesus disse hoje veio salvação a esta casa ou seja Jesus disse este homem experimentou a graça e a benção da salvação porque porque na compreensão de Jesus ele estava perdido e foi achado na compreensão de Jesus aquele homem estava perdido o grande problema é que na compreensão de cada um de nós não nos achamos perdidos na compreensão de cada um de nós nos achamos muito bem na compreensão de cada um de nós nos achamos melhores do que a média e muito mas não é a nossa compreensão que vai determinar se estamos perdidos ou não é o evangelho de Jesus Cristo é a palavra do Senhor e é a avaliação do Senhor que entrando na nossa história vai dizer se estamos perdidos ou se fomos achados a mesma coisa aconteceu com o filho pródigo ele estava perdido e foi achado então o evangelho pretende chegar até nós entrar na nossa casa não para justificar o nosso modelo pecaminoso ou errado mas para nos resgatar desta condição daquilo que se perdeu daquilo que se desviou daquilo que se deteriorou então muitas vezes pode ser uma relação pode ser um sentimento pode ser uma raiz de amargura seja o que for que tenha se perdido do propósito de Deus disso precisamos ser resgatados para experimentarmos a salvação para experimentarmos a reconciliação para experimentarmos a paternidade nova que Jesus deu para o Zaqueu quando Jesus disse ele estava perdido foi achado esse também é filho de Abraão por por que Jesus faz essa declaração porque Zaqueu que estava totalmente alheio Zaqueu que estava totalmente fora da casa de Israel que estava totalmente fora da casa de Deus fora do povo de Deus agora com a sua conversão com a sua decisão de passar por essa transformação que traz o indivíduo da condição de perdido para a condição de achado e de encontrado agora o senhor faz uma declaração como ele agora você tem uma nova paternidade não é a sua velha paternidade é uma nova paternidade não que você vai negar a sua história humanamente falando mas agora você entra na posse de uma nova história na posse de uma nova paternidade você passa a fazer parte da herança das bênçãos que são provenientes da aliança de Deus com Abraão e agora quando ele te declara filho de Abraão ele te inclui nas alianças de Deus ele te inclui na herança do senhor ele te inclui na participação do povo de Deus do corpo de Cristo essa é a razão porque ele estava perdido e foi achado do ponto de vista de Jesus achado do ponto de vista do evangelho pode ser que uma pessoa que esteja se dando bem em qualquer aspecto errado e mundano diga que a sua vida está no melhor momento mas é do ponto de vista dos padrões e valores mundanos mas do ponto de vista dos valores e padrões do evangelho estar bem é estar em linha com o propósito de Deus com os ensinos da palavra com a submissão à direção de Deus porque é isso que importa no evangelho é que nós percebamos se estamos no caminho do Senhor se estamos no caminho da graça se estamos no caminho da palavra se estamos no caminho da oração e se o Senhor Jesus Cristo habita na nossa casa se ele está presente na nossa vida se ele está presente na nossa igreja como uma igreja como um corpo se ele está presente na nossa família e Zaqueu passaria a ser o instrumento através do qual Jesus seria introduzido na sua família assim nós somos responsáveis uma vez que somos crentes uma vez que aceitamos Jesus uma vez que estamos vivendo os propósitos de Deus somos responsáveis para que através da nossa instrumentalidade o reino de Deus chega a nossa casa e a casa dos nossos relacionamentos Zaqueu seria esta expressão do propósito de Deus e ele vai como uma pessoa que passou por uma transformação que reviu seus valores que repensou a sua trajetória repensou a sua história amém meus irmãos então que todos nós sejamos gratos a Deus porque Jesus entrou na nossa casa que todos nós sejamos gratos a Deus porque Jesus já revisou a nossa história já nos ajudou a repensar aquilo que deve ser abandonado deve ser confessado deve ser deixado Jesus já nos deu uma percepção de que temos uma nova paternidade Jesus já nos ensinou que é possível vivermos para a glória de Deus e que isso deve ser o propósito do nosso coração de modo que já não temos que correr pela rua para ver a Jesus temos que cultivar a comunhão com ele não porque ele vai passar pela rua mas porque ele habita em nós templo do Espírito Santo porque ele habita na nossa casa a partir de hoje pense na hora da sua refeição se não é bom ter um lugar para Jesus a sua mesa se não é bom ter uma oportunidade para a presença de Jesus na sua casa ele vai ajudar a refletir sobre muitas coisas vai ajudar a vencer muitos obstáculos vai ajudar a superar muitas barreiras vai ajudar você a experimentar as bênçãos de todas as heranças que são dadas aos filhos de Deus participantes das promessas que ele fez com a aliança que tem com Abraão que tinha com Abraão e que se estende até os nossos dias hoje nossa aliança é com Jesus hoje nossa aliança é com o sangue de Cristo hoje nossa aliança é com o Espírito Santo de Deus muito mais do que com os filhos de Abraão mas na verdade somos filhos de Abraão por causa dessa herança essa linhagem que chegou até nós e que faz de nós servos de Deus membros da família de Deus povo especial nação santa povo adquirido com as virtudes daquele que nos chamou das trevas perdidos para a sua maravilhosa luz amém que aconteceu com o Zaqueu pode acontecer com qualquer um de nós e Jesus quer surpreendê-lo nesta manhã vamos cantar Amém